Batida de Samirredo no Ré menor e no Lá com sétima Divisão da batida em três partes Primeira parte, que só vai servir para iniciar a batida Segunda parte no Lá com sétima Terceira parte e que vai se tornar repetidamente na batida inteira Essa parte aqui começa para cima ao invés de ser para baixo Então ficou Segunda parte A batida inteira é baixo cima Segunda parte A batida inteira é baixo cima Segunda parte Segunda parte A batida inteira é baixo cima Segunda parte A batida inteira é baixo cima